Salve, salve, Terra Negra! Professor Juninho aqui com você. Estamos no Oriente Médio, mais precisamente em Israel, Tel Aviv, às margens do Mediterrâneo, em um poço de combustível, para abordar com você a geopolítica do petróleo. O Fato muito curioso é que, quando falamos em Oriente Médio, nós lembramos das grandes reservas de petróleo destinadas à exportação. Aqui estão as maiores reservas. No entanto, Israel se difere um pouco deste contexto. Cerca de 99% de todo o petróleo consumido neste país é importado e chega através de uma cidade chamada Haifa, uma cidade israelense portuária. E é exatamente em Haifa que estão as duas grandes refinarias do produto. Lembrando que do petróleo teremos óleo diesel e gasolina, combustíveis utilizados pela frota do país. Agora, fato que causa muito espanto é o preço do produto aqui. Um litro de gasolina custa cerca de 6 shekels. Alguma coisa que equivaleria a 6 reais. Portanto, fica uma dica importante. O que torna um combustível barato no país? Primeiro, a existência de reservas. Israel não tem grandes reservas. Segundo, refinarias. Quanto mais refinarias, mais barato o produto. Israel tem apenas duas. No fim, nós temos que lembrar da tributação. A tributação aqui em Israel tudo indica que é muito barata, muito baixa em relação ao combustível. Quando vamos lá no nosso país, no Brasil, nós temos que pensar ao contrário. As reservas são muito grandes. Embora o Brasil ainda importe petróleo, as nossas reservas são gigantescas, sobretudo após a descoberta do pré-sal. Além disso, nós temos inúmeras reservas espalhadas, sobretudo, ao longo dos grandes mercados consumidores, como a região sudeste. O que pesa, então, no nosso combustível, que é cerca de 4 vezes mais caro do que aqui em Israel, é a tributação. Portanto, vale essa reflexão. Nós temos reservas, temos refinarias, mas a tributação faz com que o nosso combustível fique muito caro. E, é claro, combustível caro e interferência direta na logística. Lembrando que nossa matriz de transporte mais utilizada é a rodoviária. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Fica aí mais uma Dica Terra Negra.